Olha aí galera, E36, olha, cê tá doido ué, o nome diminuou ué, olha que filmação ué, olha, cê tá doido papai, bora vim, salve rapaziada aí do canal, porque eu quero é mais um episódio pra vocês, e hoje eu vou trazer um carro totalmente diferente, cara, dá uma olhada pra vocês aí, E36, com aquele motor, que eu sempre tive na minha vida, enfim, cê tá doido, então galera, o que que acontece, já deixa o like, se inscreve no canal aí, quem quiser ver mais sobre esse carro aqui, que configuração que usa, o que que tem de creme, o carro é muito forte, eu deixei um like no começo do vídeo aí, cara, acompanha que eu vou mostrar tudo, eu perdi tudo, eu gostei, cara, uma super diferença que tá acontecendo aí, que, tipo assim, muita gente falava que antigamente as E36, elas eram, era melhor do que as E46, o Estado Unidos é usado mais a E46 do que as E46 aí, depois que o pessoal começou a fazer isso aí, muita gente encontrou, o carro que montou, a E46, não deu muita sorte com ela ainda, parte de motor, mas ele fala que não, trouxe de motor, agora não, tem de chão, de movimento, de peça, é, suave, pronto, é bem melhor, cara, então deixa eu falar um negócio pra vocês aí, dá uma olhada aqui pra vocês aí, aqui, fi, olha aí o fiura aí, ó, e aí tem a tocada, viu, fi, aqui tá usando o que de motor? Tá usando o motor? É, só foi até 4.1 do ômega, 4.1 do ômega, galera, é a MDS10, é a MDS10, vou mostrar pra vocês, multidiscos, uma turbina Master Power, né, isso tem biela forjada ou não? Tem biela forjada, é, cabeçote de ômega mesmo, que eu já vi aqui, os biquinhos originais, prato e trava, né, que é, aí ele veio aqui, galera, colocou um radiadorzão aqui na frente, top, é, o intercooler, intercoolão bem grande mesmo, dá uma olhada pra vocês aí, pressurizaçãozinha bem feita, esse carro hoje tá estimado mais ou menos em quantos de cavalaria, né? Aqui é 56 cilindros, 6 cilindros é outro nível, né, velho, você tá doido, turbinando aqui é roletado ou não, né? É de bancal, velho, agora eu vou mostrar um detalhe lá de dentro de vocês, galera, olha pra vocês ver, ele que tá usando os kits do Gaúcho, na E46 ele também, ele faz o kit também, né, galera? Vamos mostrar aqui dentro de vocês aí, como é que ficou, fi, esse câimbra aqui é o câimbra, o fi, esse câimbra que eu tenho pra vender, viu, quem tiver interesse aí, quem tiver interesse, eu tenho ele pra vender, dá uma olhada pro 6V, câimbra de S10, ou esse câimbra aqui, velho, não é por nada não, ó o engate desse carro, velho, o tanque é doido, velho, ó, ele ainda colocou a alavanca grandona, galera, eu colocava ali, é mais curtinha e reta, velho, fica mais, sei lá, mais preciso, é um trem mais doido, saca? Ele usa um FT400, tudo organizadinho, esse carro aqui é chique, velho, um dia eu vi esse carro guardado nos trens, ele ficou massa, velho, freijinho de mão aqui, ó, na mão mesmo, trem organizadinho, os bancos top, você tá doido, ó, colocou, ele é do Braia, fi, ó, colocou uns LED aqui, ó, cê é doido, onde liga esses LED aqui, velho? O botãozinho virtual, o último, esse? É, o último verde. Ó, cê tá doido, ó, e aí, fi, isso aqui é massa, ó, gostei, gostei, então ficou doido? Doi, né, velho? Ah, rapaz, fulgão, hein? Rapaz, eu vou falar a verdade pra você, aí, 46, me surpreendeu esse carro aqui, vocês vão vê-lo andando, vou deixar no vídeo pra vocês aí, bora ver ali atrás ali, como é que é, bora ver aqui, ó, camarão aí, nós tamo aqui no Xtreme Drift, o tanque é aqui pra trás, é, velho? O tanque é pra trás. Bora ver aqui, abre aí pra nós ver aí. Ó, e fez um tanquinho arrumadinho, velho, ó, menino é organizado, feijoado. E agora, semana que vem, vai chegar... Colocar os unificados, o divisor, né? É, vai colocar o suportzinho e tal, velho. Outra coisa que eu acho muito importante você fazer, velho, é tirar essa bateria daqui, ó. Por quê? Se você bater, o primeiro lugar que vai pegar aí, né? Passa ela lá pra, tipo assim, atrás do banco do passageiro. Porque você vai evitar o cabo também, que esses cabos de BMW já é muito bom, né, galera? Uma dica pra vocês aí. Esses cabos de BMW é os mais top que existem pra fazer positivo e negativo. Aí só você cortar isso e coloca eles lá, que eu passo. Porque aqui você deu uma encostadinha pra ele, mas eu tenho. Essa semana ela vai adotar, porque eu sei que a gente fez um só pra vir hoje. Provisório, fez provisório, mas vai colocar os negocinho topo. Amanhã vai o tanque na plantinha, que vai vir o suporte, vai um negocinho de acrílico aí. Só ouro, e o carro é bonito, né, galera? Ó o camarão moendo aí, galera. Você tá bem, ó. Ó aí, ó, tá estralando, filho. Você tá usando as rodas 16 pra andar aí, hein? Tá dando uma testada no carro, sem tudo. Ó lá, galera, eu achei massa demais. Foi esse motor, véi. Cara, eu não sei a diferença, mas eu queria saber a diferença de andar num carro desse daqui. Vou até dar uma voltinha com ele, ver se eu consigo dar uma voltinha com ele ali. Saber, ó, e mais um vai dar uma pressão. O chevetão tá parecendo uma formiga de butina, hein? Chevet, você tá dentro? Cara, eu achei muito massa, véi. Esse motor aqui ficou muito bem montado, véi. Topo, 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 topo. Bora ver na pista aí como é que vai ser. Ó o chevetinho lá, parecendo. Formiga de butina. É desse modelo, galera. É 36 aí, mostra ela na pista pra vocês aí, beleza? Ó, vai dar aula pro jacaré, o Gabriel, agora. Agora ele vai pegar uma instrução. Se é a instrução do profissional, não entra aí, não. Bora ver. Ele vai ver. Olha os carona. 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 O que é isso? 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 O que é isso?